Mais uma excelente notícia no mundo das carreiras policiais. O concurso da PCMG está autorizado. E dessa vez, a fonte é o próprio governador do Estado. O governador Romeu Zema autoriza concurso da PCMG com 255 vagas e provas para 2024. Ele mesmo comenta no post da sua rede social. Isso prova que mesmo executando o plano de recuperação econômica, que alevia o pagamento da dívida que nós mineiros herdamos dos governos passados e seguiremos contratando servidores com planejamento e transparência. Já nessa divulgação, nas redes oficiais, foi divulgado que esse edital será publicado ainda no primeiro semestre de 2024. Vamos para as primeiras, principais informações desse próximo concurso que nós temos aí. Bom, o que a gente já sabe? Que o concurso está autorizado. Próxima etapa nós vamos ter a formação de uma comissão e também a divulgação da banca organizadora. Por alto, assim, a gente já imagina que a banca seja a própria Banca Fumark, porque é um contrato ainda em andamento com a Banca Fumark. Provavelmente ela será a banca organizadora desse concurso, mas isso necessita ainda de uma divulgação oficial. Bom, enquanto não tem essa divulgação oficial, a melhor forma é se preparando em cima desse último edital, que quem organizou esse certame em 2021 foi a própria Banca Fumark. Então é o nosso parâmetro que nós temos aí. Mas em breve será divulgada oficialmente. Bom, quantidade de vagas do concurso. Estão autorizadas 255 vagas, 54 para delegado, 165 para investigador, 26 para perito criminal e 10 vagas para médico legista. Bom, somando tudo, a gente chega no número ali de 255 vagas. O que mais que nós temos aí, pessoal? Nós temos ainda aqui um total de... Um salário que varia, dependendo da carreira, para delegado, R$ 14.271, médico legista e perito, R$ 11.037 e investigador, R$ 5.097. Claro que se você for pesquisar lá no portal da transparência, você vai encontrar valores maiores, né? Porque aqui nós estamos colocando apenas a remuneração bruta sem qualquer adicional. Beleza? Então a previsão, esse edital ainda em 2024, no primeiro semestre, né? Com provas ali no fim do primeiro semestre ou ainda no segundo semestre de 2024. Em Minas Gerais, uma das diferenças que nós temos das provas é que geralmente entre edital e prova não tem dois, três meses. Muitas vezes a gente tem até quatro meses de distância entre o edital e a prova. Isso faz com que o concurseiro tenha um tempo maior para se preparar e estudar com mais qualidade e tranquilidade. Vamos ver se isso vai se repetir nesse próximo certame aí. Bom, o último edital, então, ele foi em 2021, né? As fases que nós tivemos do concurso foi prova objetiva, prova dissertativa e oral para delegado, né? Exames biomédicos e biofísicos para todas as carreiras, avaliação psicológica, títulos e investigação social para todas as carreiras, né? Então, ali, as partes classificatórias, né? A prova objetiva e prova de títulos para as demais carreiras, com exceção de delegado, que inclui a dissertativa e prova oral. Como é que é feita essa divisão aí da FUMARC? Como é que ela fez? Como é que ela realizou essa prova objetiva no último concurso para essas carreiras? A FUMARC, ela costuma cobrar 60 questões nas suas provas com 4 alternativas, beleza? Esse é o perfil da banca FUMARC. Então, vamos pegar dois exemplos aí, investigador escrivão e também para perito criminal, como que foram as matérias, né? Qual foi o conteúdo programático do último edital de 2021, que é o melhor parâmetro que nós temos para nos prepararmos para essa próxima prova de 2024. Então, nós tivemos aí língua portuguesa, Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, noções de direito, direitos humanos, noções de informática, criminologia e medicina legal para escrivão e investigador, uma criminologia um pouco mais crítica, um pouco mais pesadinha, do que, por exemplo, comparado com São Paulo, né? Mas também tem o padrão da banca FUMARC. E para perito criminal, área geral, porque nós tivemos outras áreas, como medicina veterinária, engenharia civil, né? Para perito criminal, área geral, qualquer formação de nível superior poderia prestar essa prova, incluindo quem tem tecnólogos, né? Isso estava expresso no edital. Física, 10 questões. Matemática, 10 questões. Língua portuguesa, 10 questões. Direitos humanos, 10 questões. Informática, 10 questões. Biologia, 10 questões. E se você fosse prestar para alguma área específica, como engenharia civil, por exemplo, você teria ali questões também de conhecimentos específicos dessas áreas específicas. Bom, esse foi o último certame de 2021. é um pouco recente. É um ótimo parâmetro para a gente se preparar para esse novo certame que agora está muito próximo. Beleza? Vem com a nova. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque todas as informações em primeira mão você vai acompanhar aqui com a gente no nosso canal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!